A Luz Oprece Hoje, 18 de maio de 2014, é o lançamento da primeira pedra do empreendimento Paris-Asia. Venha comigo ver a festa. 180 milhões de euros investidos apenas na primeira fase deste centro de negócios, que irá ocupar 170 mil metros quadrados junto ao aeroporto Chartres-Gaulle. O Paris-Asia vai contar para já com mais de 380 lojas, estando já vendidas cerca de 230. A menina dos olhos do empresário português Carlos Matos não passa despercebida às autoridades políticas, locais, nacionais e internacionais que fizeram questão de marcar presença nesta cerimónia de lançamento. Isto é o meu sonho, porque começando na França, sem nada, vindo de clandestino e chegando aqui, começando de zero, penso que na vida de muita gente, eu estou-me contentíssimo de poder levar à frente e acabar. É o começo de um projeto que afinal não tem fim, porque o que vai ser aqui feito é para as próximas gerações. Eu fui imigrante primeiro que ele e a seguir veio ele. Eu vim em 60 e ele veio em 69. Fui eu para baixo e ele veio para cima. Eu não atingi o nível dele, porque só trabalhava. E ele trabalhava e pensava. E chegou a esta altura. Um homem com este estilo é de apreciar e de louvar numa França grande. Sente que o seu filho está feliz? Ele está feliz. E nem é capaz de falar como devia, porque está como o vivo ao ver isto tudo. Os amigos, o pai ainda com ele. Eu sou de origem de Caravide e região de Liria. Faço questão porque não nego que sou português, nunca. Nasci com a bandeira portuguesa e morrerei com a bandeira portuguesa. A minha ideia dá que fazer mais ou menos 80% de empresas portuguesas e depois tentar fazer com que os portugueses compreendam que é o sítio ideal para trocar negócios com a Ásia toda. E fazer disto um centro internacional, que a minha vontade primeira é que seja uma vila virada para o negócio ao nível internacional. Portanto, os portugueses é evidente que é com muito gosto, que os espero aqui de braços abertos para construir o projeto e depois para fazer viver esta aldeia de negócios, que é uma aldeia que eu penso que é de futuro, porque o centro onde está situada, ao pé de um aeroporto que tem 65 milhões de passageiros por ano, é num país onde é um bocado o centro da Europa. Ao estarem juntamente com os chineses e que é a Ásia toda, os portugueses, as pessoas vêm comprar, passam forçamente dentro das lojas dos portugueses. Portanto, é o sítio mais indicado para perder menos tempo, penso eu, para as pessoas que andarem aqui um dia em todo a fazer encomendas, passam automaticamente pelo fabricante dos sapatos, de tudo, não é? É um investimento que tem um significado muito especial, porque junta aqui continentes, junta culturas e naturalmente é um empreendimento que julgo que vai dignificar muito o nome do país, o nome de Portugal e espero que tenha o maior sucesso. Eu sinto que há uns meses para cá o governo português tem agido conforme o que eu penso que deve ser, que é estar presente não só aqui, mas ao nível da Europa, ao nível mundial, e seguir muitos portugueses que podem servir de ligação de Portugal com o exterior. Portanto, os melhores embaixadores de Portugal somos nós, penso eu, somos nós. Mas tem sentido então o maior apoio desde que começou com este projeto? O maior apoio desde que comecei com este projeto, sinto o Portugal a sair de Portugal para vir conversar mais com o imigrante. Os empresários portugueses da nossa diáspora são hoje bastante acarinhados pelas autoridades em Portugal. Eu, durante muitos anos, denunciei um conjunto de omissões, um conjunto de falhas, um conjunto de erros. Sei que alguns ainda subsistem, mas sei que houve uma evolução muito significativa. Numa fase posterior desta obra, que ficará a cargo da construtora Alves Ribeiro, serão também construídos um pavilhão multiusos, três hotéis, uma clínica, áreas de escritórios, áreas bancárias e zonas de restauração. Esta obra ainda tem uma outra coisa muito interessante, que é, temos aqui a ligação entre um imigrante que veio para a França há 30, 40 anos, com um percurso de sucesso notável como empresário e como homem de negócios, e hoje em dia, e hoje, ligou-se a uma empresa portuguesa, portanto, temos aqui as vantagens da ligação entre Portugal e a comunidade imigrante e o valor acrescentado que isso pode trazer para o país. Temos aqui uma empresa já portuguesa como empreiteiro geral, que é Alves Ribeiro, e estamos a pensar trazer muitas empresas portuguesas para trabalhar aqui nesta obra. É um exemplo extraordinário da capacidade de realização da comunidade de origem portuguesa em França, não é? Que um dos seus membros consiga, de facto, realizar, em parceria, aliás, com outro país, uma obra desta importância e deste significado. Depois, também, sublinhar que é uma parceria com uma empresa chinesa, e, enfim, tendo em conta as relações históricas, culturais e empresariais que unem a China e Portugal, é, também, deste ponto de vista, extremamente relevante. É um entreposto que pode vir a ser, talvez, um dos principais entrepostos entre a Europa e a China, em termos comerciais, que é promovido por um português, o empresário Carlos de Matos, e que, eu julgo, irá envolver várias outras empresas portuguesas, e, por isso, beneficiar várias outras empresas portuguesas. É por isso que é com muito gosto que estou aqui, tenho acompanhado, juntamente com o empresário Carlos de Matos, este empreendimento, e é com muito gosto que estou aqui para o lançamento da primeira pedra. É um projeto de uma extraordinária importância, pela sua dimensão, e, também, porque é um projeto feito, quase essencialmente, com empresas portuguesas, e isto ainda lhe dá uma importância muito maior, na medida em que é um forte impulso para a dinamização da nossa economia, que tanto está a precisar. Além do mais, é um projeto emblemático da capacidade que os portugueses têm de empreendedorismo fora do país. Eu acho que orgulho a Portugal no seu todo, porque nós estamos aqui em torno de um empreendimento enorme, e que, realmente, corresponde àquilo que eu, muitas vezes, falo, é a necessidade de articular o mundo empresarial português com o mundo empresarial das comunidades. Este é um excelente exemplo, em que empresas vindas de Portugal articulam o seu trabalho com empresas de portugueses em França, e, realmente, quando contamos com o mundo empresarial das comunidades, damos, também, um acréscimo de importância ao mundo empresarial português. Estas gentes são fundamentais para a internacionalização de nossas empresas, dos nossos produtos e fundamentais para as exportações. Acho que este projeto, que ainda por cima está ligado à Ásia, demonstra bem a globalidade do que é o nosso país e a globalidade que tem através da nossa diáspora. É um honro, até, para nós, saber que há um leiriense a fazer um investimento desta natureza, com a dimensão que tem, e, naturalmente, é um orgulho também para nós que haja quem faça investimentos noutros países, onde lhe é reconhecido também o mérito por esta aposta, e nós estamos aqui também para dar esse apoio institucional, não só o facto de ser um leiriense, mas também um amigo, que é o caso do Carlos Matos. É um grande polo, como o seu nome diz, o polo Paris-Ásia, e temos todos muito orgulho, e eu estou particularmente satisfeito por ser um português, infelizmente não é de Vera de Castelo, mas não interessa, é um português, é um português que está, de facto, a desenvolver este projeto, o que significa que os nossos empresários que estão em França têm, de facto, uma grande responsabilidade e são pessoas que são muito credenciadas, mesmo a nível internacional. Penso que isto é muito bom, não só para a França, visto que vai ter, junto à capital, um grande empreendimento de cooperação com a Ásia, mas, acima de tudo, vai também permitir que haja muitas empresas portuguesas que possam também aqui colaborar, portanto, e haver aqui, de facto, muito trabalho. E é também, digamos, o mérito dos nossos empresários que, através do seu trabalho, da sua honestidade, da sua competência, têm vindo a afirmar-se cada vez mais naquilo que é a sociedade francesa. Portanto, o Sr. Carlos Matos está de parabéns. O Grupo Sangelman, que o Carlos Matos teve esta grande iniciativa e também está a trabalhar com grandes empresas portuguesas, Alves Ribeiro, que vai construir. Isto é o facto de estar em ponto, o facto de estar num projeto que vai concluir sobre a criação de 2.500 empregos, uma grande zona de atividade, com, efetivamente, uma parte chinesa, uma parte francesa, claro que estamos em França, e também por empresas portuguesas a trabalhar, é uma excelente ideia. Nós estamos com a Câmara de Comércio a trabalhar com ele, a trabalhar com o Carlos Matos, o Carlos Matos é um grande membro nosso, e estamos a prever, a fazer uma grande iniciativa também em Portugal, para poder atrair empresas portuguesas nos setores que são os setores de Portugal, o Teste, os sapatos e outros setores que se vão instalar aqui. E, ao mesmo tempo, vamos beneficiar, efetivamente, das pessoas que vão vir comprar e vão ver esta zona de atividade para comprar mercadoria tanto chinesa como portuguesa. Portanto, vamos beneficiar desta potencialidade que vai representar esta grande atividade comercial entre a França, China e também Portugal. Para nós, aménageiros, o que é muito importante, é de encontrar uns partenários, uns partenários econômicos que portam um projeto, um projeto que coincide com a nossa visão do território. E aqui, nós tivemos a chance, eu tive a chance, de encontrar o grupo Saint-Germain, Carlos Matos, soutenido por as autoridades e as bancas portuguesas, portando um grande projeto de exchange comercial entre a Europa e a China, a qual os chines, eles mesmos, se são interessados, graças à a mobilização de Carlos de Matos e da França-Germain. E, como damos, quando os interesses convergem, as dificuldades podem sempre ser resolvidas. É o que se passa neste grande e bom projeto. Me faz um prazer estar aqui presente por um grande amigo, o Somatos, um entrepreneur e um empreiteiro importante, e uma obra digna de se acompanhar e de estar com ela. Estamos todos parabéns, os portugueses, em França, a alguém que venceu e a alguém que mostra daquilo que quer, daquilo que sabe fazer. Portanto, em primeiro lugar, estamos todos parabéns. Em segundo, se pudermos todos nós, portugueses, aqui em França, colaborarmos uns com os outros e ajudá-los mutualmente, é um grande prazer. Esperamos também colaborar com o Somatos nesta grande obra e é um prazer para nós todos. A cerimónia de lançamento do Paris Ásia contou com cerca de 1.200 pessoas, reunindo à Mesa, Ocidente e Oriente. Afinal, é esta união que este projeto pretende vir a fomentar no futuro. Mesa, Ocidente e Oriente.